Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-la a si, cumprimentar o Conselho Diretivo da ERCE, a quem agradeço aqui as explicações, e naturalmente cumprimentar os nossos colegas deputados. Bom, eu acho que é necessário naturalmente, e agradeço muito a sua explicação, distinguir aqui a duas situações. Uma, que são eventuais mudanças estruturais que podem ocorrer e outras, excepcionais. E, portanto, o grande propósito hoje, creio eu, é como é que nós podemos endreçar as mudanças excepcionais que ocorreram, e de que forma é que elas podem ser fletidas no consumidor. Esse é um desafio que, dentro daquilo que é a atividade do regulador, eu creio que, como é evidente, houve aqui iniciativas que procuraram ir de encontro a essa situação. Não só do lado daquilo que é o esforço financeiro das famílias, que neste caso ficaram com um encargo maior, porque ficaram em casa e aumentaram a sua energia, eventualmente também, quem sabe, de algumas empresas que, porque não tiveram capacidade de liquidez para fazer face, como referiu, também tiveram, como daram a situação para fazer face a alguns problemas de liquidez, era necessário que elas fossem flexibilizadas a nível, as obrigações a nível de pagamento. Agora, há de facto aqui uma situação, creio eu, que vai também para o lado do regulador, que é importante mencionar, que é uma posição de diplomacia que o Governo pode ou não ter. Eu dou um exemplo. Nós tivemos, e é um setor que agora, como referiu bem, até também regula, nós tivemos um despacho que foi emitido pelo Sr. Estado de Estado de Energia, que permitiu inclusive que o combustível de inverno, neste caso a gasolina de inverno, pudesse ser consumido no verão. Isto fazia sentido porque, naturalmente, que isto ia beneficiar toda a cadeia de valor. E beneficiu toda a cadeia de valor. E aqui é importante termos o seguinte, beneficiou a cadeia de valor. E foi uma atitude diplomática para com o setor energético. Agora, não houve uma atitude diplomática para com este setor energético, no sentido de beneficiar os consumidores. E aqui, sem diplomacia, sem sedentar, não se consegue nada. Isto vai um bocadinho para lá daquilo que é o regulador, como é evidente, mas vai muito em conta aquilo que, e é importante registrar isto, aquilo que foi a resposta do Ministro do Ambiente nesta matéria, que tem, naturalmente, a tutela de energia e que referiu que este era um mercado a funcionar e que, portanto, o mercado tinha que funcionar. Ora, muito bem. A diplomacia nesta matéria, porque é excepcional, é fundamental. E ela não ocorreu. Aliás, não só não ocorreu, como foi imediatamente negada. Esse é um primeiro erro. E esse erro ocorre em prejuízo dos consumidores. É evidente que aqui o caminho que, eventualmente, todos os partidos podem querer tomar de adaptar um contexto fiscal novo, e esta é a questão estrutural, a uma situação excepcional, eu creio que é importante perceber da parte da ERSE, se este é o momento para nós olharmos para a fiscalidade das empresas, alterar a fiscalidade das empresas que estão neste setor, em função deste momento excepcional que nós vivemos. Até tendo em conta que, em primeiro lugar, há fatores externos, o mercado futuro externos, que começa a influências, e gostaria de saber também já agora a sua opinião, influências daquilo que se passa no mercado futuro até nos Estados Unidos, nos WTIs, por exemplo, foi isso que disparou o primeiro grande problema e que agora nós o teremos novamente em junho. Outra questão que teremos em junho com o lançamento destes novos lotes para a energia solar, e, portanto, se esta alteração fiscal é algo que é considerável fazer-se agora atendendo à revisão que tem vindo a fazer, se isto é aconselhável. E, em segundo lugar, se de facto vê algum problema em que existe uma diplomacia como existiu no caso dos combustíveis para a questão da eletricidade que possa beneficiar os consumidores. Se vê algum problema, naturalmente, essa não será uma iniciativa da parte da ERSE. Muito obrigado.